Você tem uma água aí por acaso? Não tem. Não tem água, né? Não, queria água mesmo. Pegadinha, pegadinha. Eu tenho meu saco lixo que está ali. Está vazio, né? Tinha que ter colocado. Tem que ficar de olho aí no posto de comando. O pessoal não pode mexer, não. É. Hoje é... Hoje é... Hoje não tem tiro, né? É. Você está fazendo uma patrulha aqui na área. Já prendeu os três, já. O Doutor aqui botou um estulinho ali. E o nosso amigo aqui já prendeu. Já está também ali. A gente veio de Ribeirão aí. Então, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Aqueles ali você já mandou dar um rapa, já? Apeta, aperta aí. Apeta atenta, aperta atenta, aperta atenta. Apeta atenta. Vocês estavam no blindado ali também? Vocês estavam no blindado ou não? Você também não estava? Não. O blindadinho ali deu uma volta bacana ali, viu? É, é verdade. O pessoal nem sabia. Pediram bis aí. Foi duas voltas. Pois é. Foi duas voltas ali. Filmei lá. Olha o chefe da segurança, olha o chefe da segurança. Olha o chefe da segurança. Olha lá. Está devidamente aí com a patrulha também, né? Não, não. Eu paguei a missão para ele. É. Para trazer para mim uma ração. É. Olha aí, olha. Estou vendo que essa ração não vai chegar.